Vamos lá, vamos fazer rasteirinha? Vamos, que eu tô com a Ilinha, a Ilinha já mostrou algumas aqui pra gente e sabe que tá na moda, né? Não sai da moda, essa é a verdade. Eu vou falar agora aqui com a minha amiga, que é a Bianca Andaló, ela é empresária e ela é muito bacana porque ela põe a mão na massa e faz as rasteirinhas. Tudo bom, Bianca? Muito bem. Então, muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada. Daqui a pouco a gente vai mostrar o look completo com a rasteirinha, como é que faz, tudo mais. Certo. Primeiro de tudo, como é que começou essa história de fazer rasteirinha? Você dá um curso bacana, né? Sim, nós damos curso. Começou quando nós, a parte de bordado, nós terciarizávamos pra pessoas que não tinham condições nem renda, né? Ex-ex-presidiárias, pessoas com... Precisavam começar o trabalho. E aí foi quando nós tivemos a ideia de dar uma oportunidade pra que elas ganhassem realmente o próprio dinheiro e ter empreender, pessoas... Né? Que precisam de uma renda extra, né? Que precisam de uma renda extra, né? Mesmo, é. O que que eu vou precisar aqui? Olha, aqui são... isso elas chamam... é uma palmilha. Tá. Tá, é o forro da palmilha. Certo. Essa é a palmilha. Isso aqui o pessoal consegue comprar fácil? Consegue. Tem várias empresas que vendem também. Tá. Tá? Comprar a sua numeração e vamos começar. Isso. E aqui tem a sola. A partezinha de baixo. Isso. Esse é o gabarito. Tá, pra fazer o corte. Essas... essas são as tiras que nós vamos precisar, né, pra ela. Tudo isso eu encontro fácil. Encontro. Tem várias lojas que vendem também. Especializadas em sapatos. Isso. Ok. Então, vamos começar, amor. Vamos lá. Por onde? O primeiro passo é passar cola na palmilha e no forro. Certo. Passou a cola. Já vai ficar daquele jeito ali? Desse jeito aqui, ó. Passou a cola. Fica assim. Nem precisa passar, porque já tá bem certinho aqui o passo a passo, ó. Você passou e você deixou uma margem aqui de mais ou menos uns dois centímetros, né? Isso. Tem que deixar ela bem centralizadinha pra que hora que você for fazer a vira, ela não fique nem sobrando nem faltando pros lados, entendeu? Isso é que vai dar a firmeza nela, né? Você vai fazer todinha a vira nela. Tá, dá pra você. E vai ficar daquele jeito ali. Ah, que legal. E aí, ela já fica assim. Que cola que você usa, Bianca? Essa é uma cola de contato. Tá. Ó. Olha que legal. Conforme você já vai fazendo, ela já vai... Ela já vai aderindo, ó. Isso, ó. Deixa eu virar pra cá. Isso. Ó. Essa é a parte de trás, tá, gente? Isso. Ela vai ficar assim, ó. Já tem uma aqui, feitinha. Nós já trouxemos ela pronta. Olha o meu número, hein? Ó, fica a dica, hein? Tá. Fiz essa parte aqui. E agora? O próximo passo é o gabarito. Nós vamos marcar aonde seria o furo. Ah, o furo pra colocar tirinha. Isso. Nós vamos marcar o furinho. Deixa eu mostrar ali. Ó. Esse gabarito, ele tem um furinho. Mostrou ali, pôs em cima. Furou. Como é que eu furo? Com o martelo. Martelinho. Aí tem esse vazador. Não precisa ter nada profissional em casa. Não. Ele é feito mesmo pra pessoas que estão trabalhando em casa. Só pra eles mostrar mesmo, é. Não, é só pra mostrar. A pessoa faz a marcação aqui. Sim. E bate. Bate o martelinho. Tá pronto. Pra fazer, gente, esse furinho aqui, ó. Entendeu? Por uma tirinha. Perfeito. Fez o furinho? Fazer uma marcação dela atrás. Tá. Mesma coisa que é pra prender o outro lado da tirinha. Pra você saber exatamente aonde a tira vai ficar. Essa parte aqui, ó. Ó. Você quer mostrar essa daqui? Ah, isso. Ó. Então, fez as duas tirinhas. Colocou. Colou. Isso. Ele vem aqui na forma. Quem não tiver essa forma? Então, a forma também, ela é necessária, assim, pra ficar bem certinho, né? Mas a pessoa é... No último caso, gente, põe no pé. Isso. Dá, também dá pra fazer, tá? Porque aí fica certinho. E aí, tá pronta? Essa parte? Já. Ah, você tá brincando. É. É só encapar. Esse tecido aqui é o quê? É um tecido sintético, esse. Ele imita um corinho, gente. Isso, é. Também é simples de você encontrar. Sim, dá pra usar vários tecidos, viu? Até tecido de tapeçaria. É, fica umas bonitinhas. Dá pra pessoa... Você colocou aqui uma... Esse caninho. Esse caninho aqui. É um protetor dedal, assim, pra não ficar machucando. É só pra não machucar. Isso. Então, encapou, colou atrás, encaixou as tirinhas e colocou... Antes, né? Antes, né? Antes, isso. Colocou o protetorzinho. Exatamente. Aí, nós vemos com essa outra cola, que essa é uma cola... Ela é uma cola termocolante, né? Ela é ativada com o... Ativada com o calor. Isso. Aí, ela é passada aqui e na sola, tá? A pessoa também não precisa de ter nenhum equipamento, super equipamento pra... Até com um secador de cabelo... Secadorzinho, consegue ativar. Ela já consegue ativar a cola. E aí, ela vai ficar assim. Exatamente. Ó que máximo. Perfeito, Bianca. No próximo bloco, a gente faz essa parte aqui e a parte das bolinhas. Tá, já é? Combinado? Combinado. Porque essa parte de baixo é a mais simples. É só colar, né, gente? Não tem segredo. É medir e colar. Perfeito. Já volto. Tô adorando. Tô adorando. Gostosinho, né, gente? Gostosinho. Lembra a tranquilidade, né? Rasteirinha. É bom demais. Rasteirinha. Se você perdeu alguma coisa, ou se você ficou com dúvida, Mira, tô achando muito profissional, não sei que cola que ela usou, não sei onde compra tudo isso, onde que a pessoa pode entrar pra tirar as dúvidas, Mira? Nós temos um site, tá, que chama waacessorios.com.br. Tô à disposição pra quem quiser, pra quem precisar. Tô à disposição. Tá escrito aqui embaixo .com, mas tá errado. É .com.br. Então, pode ser .com só também. Também entra. Então, pode ser também .com que vai entrar. W-A-A-Cessórios. W-A-Cessórios, né? Muito bem. Você entra lá que elas vão tirar todas as dúvidas que ficaram aqui do programa, tá? Exatamente. A gente fez no outro bloco. Se você perdeu, você volta lá no nosso Facebook pra dar uma olhada. A gente fez até aqui, né? Isso. Esse processo da colagem. Mas agora que vem a graça toda. Agora que vem. Ai, ai, ai. E aí vai da criatividade? Isso. Nós até trouxemos alguns modelos depois pra mostrar que, assim, você muda a cor, muda totalmente a cara dela e é a mesma pedra, né? Exatamente. Vamos ver. O que você vai fazer agora? E é muito fácil, tá? Sempre a pessoa precisa de... Olha, aqui ela tem um meinho, né? Ah, ela é meio abertinha. Isso. Pra quê? Pra hora que a gente passa a agulhinha, ela já vem e fica escondida. Ai, é tão pequenininho, gente. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar, ó. Vamos ver aqui, Douglas. Tá vendo que ela passa bem no meinho da costurinha. Pra ficar bem escondidinho. Certo. E o nozinho sempre pra cima, pra não incomodar o pé de ninguém. Não é? Tem uma sasteirinha que fica uns negocinho. Eu não gosto. É. Então, nós vamos esconder o nozinho. O que que é isso aí? É fio de nylon? É. Linha mesmo. Pode ser linha de costura. Pode ser? Uma linha mais forte? Isso, é. Pra ela não ter perigo, assim, de estourar, né? Nós vamos esconder esse nozinho. Ela tá fazendo só um pontinho. Olha lá. Ele ficou pra dentro, né? Não faz mais. E aí, agora... Essas bolinhas, essas continhas, eu também compro fácil. Isso são pérolas também, você compra elas individuais, você encontra em vários lugares. Tudo muito piquititi. Tem várias cores, vai muito da, assim, do que a pessoa gosta, daquilo, né? Então, nós vamos primeiro colocar essa tulipinha aqui pra baixo, pra esconder esse nozinho, ó. Certo. Olha lá, gente. Tá vendo? Já vai construindo ela. Não precisa ser assim, se você tiver aí na sua casa alguma coisa, alguma coisa, você pode pôr. Isso, pode, exatamente. Se não quiser fazer isso, quiser pôr com chita. Também, dá pra fazer com tiras, dá pra fazer com bastante opções. Essas colas que você falou que você usa aqui, também são compradas nessa loja, em lojas profissionais? Tem, tem lojas disso, loja pré-calçado. Tá, se você fosse colar alguma coisa aqui, também poderia com que cola? Então, depende muito da petraria, né? Tem, pode ser cola de contato, pode ser cola instantânea, mas que nem estraça, ele queima com a cola instantânea. Então, depende muito, é, do material que vai ser usado. Muito bem, e se você quiser uma renda extra também, você entra lá no site e conversa com ele sobre o curso, tá? Porque tem muita gente que manda recado, mira, tô desempregada, mira, preciso de uma grana. Olha que ideia legal, gente. Você gasta muito pouco pra fazer uma. Muito pouco, né? Muito pouco mesmo. Até, assim, tem várias opções de valores que a pessoa consegue. Nós colocamos uma outra tulipinha aqui pra tampar essa, só a bolinha, a pérola, pra dar o acabamento. Pronto, ó, que daí vai dando pra entender. Tulipinha mais a pérola. Isso. Que gracinha, né? Agora a próxima tulipinha pra gente começar o bordado. E aí é só seguir essa... Essa ordem. Isso, de tulipa e pérola que fica certinho. Muito bem. A Elin, gostou? Pronto. Uma gracinha, né? Linda. Ah. Super romântica. Não é? Gente. A gente sempre começa pelo meio, olha, só pra ficar, ela já ficar certinho e não ficar torto. Muito bem. Eu adorei. Eu vou pegar uma ali embaixo que eu vou acabar o problema de rasteirinho. Isso mesmo. Segura a câmera aí. Segura a câmera aí. Segura a câmera aí. Vamos dormir agora aqui. Vou pegar uma aqui. Vou pegar essa aqui, ó. Ai, que é igual, ó. Isso. Ai, show. Maravilha. Ó, que agora eu vou falar do SPK pra você, mas antes eu vou tirar o sapato. Ah, ó a mira como é baixinha. É, gente, você pensa o quê? Ai, que delícia. Agora eu tô em casa mesmo. Agora sim. Adorei. É muito bom, né? Bianca, obrigada. Obrigada a você. Adorei. Foi um prazer, viu? Principalmente pela ajuda e pela oportunidade que você dá pras pessoas. Muito obrigada. Muito legal, viu? Valeu mesmo, tá? Obrigada.